Música Boa noite! Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Música 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 Pra você Que eu me dente fazer Pra você Que eu me dente fazer Pra você Pentear pra você E eu me dente Pra pessoa Que eu me dente Pra você Música 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 Ei! Ei!